E aí, pessoal, aqui quem tá falando é o Paulo das Arábia, tá ligado, né? Mano, cê não tá ligado, cê não tá ligadinho, né? Caralho, amanhã eu tiro, e como vocês viram pelo título, eu estou com o participante, que é meu parça, faz muitos anos, eu quero apresentar pra vocês, O Octosvaldo! O Octosvaldo, galera, ele é foda, então, ele aqui, ó, mano, olha esse cara, olha o bigodinho dele, É foda, gente, gente, ó, porque a gente usa a máquina do tempo, gente, pode multiplicar, eu acho que eu fiquei velho demais, Eu também, peraí, vamos dar um detalhe final, peraí, eu sou o Dolinho, ó, como vocês vão ver, ai não, tu vai ver isso aqui agora, Que porra, não, peraí, porra, que merda, que merda, aí, tu quer ver, tu quer ver, caralho, puta que pariu, só que a caminha tá flamengo, Caralho, é assim, ó, caralho, peraí, não, não bota, não bota, não bota, peraí, não foi não, não, não mora o carro, peraí, Caralho, sou o Octosvaldo, Ai, caralho, meu nariz, vai, pronto, aí, nossa, nós, tá chavoso, Se liga, tira a print aí, tira a print Vai, 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 vai Tiraram a print, quem não tirou se fodeu Era pra tirar a print, porra Bota a merda do vídeo no tempo que tava E tira a porra da print Galera, essa caneta aqui tá vendendo por R$12,50 Na Bienal do Livro Às 5 da tarde, tá? Tá vendendo essa porra aqui E ele vai apresentar a Bienal do Livro Mostra o bigodinho pra galera ver Ele vai apresentar a sacaneta cômica do céu De 1974 Quando Deus foi nascido e morto ao mesmo tempo Que? Sei lá Mas não é Octopo, bicho É Octoswaldo É o doutor de 1974, galera E ele tá aqui comigo Galera, pra quem quiser Eu vou tá lá no dia 72 Caralho, ele é doidão Ele deu um poda Eu quero que você repaude nesse momento, minha Não, vai, vou continuar Vou continuar, vou continuar Galera, pra quem não sabe No dia 3574 Eu vou tá Pra quem não sabe Vou repetir aqui Caralho, parece aranha Porra Pra quem não sabe, galera No dia 3874 De 2032 Eu vou tá na Bienal do Livro Estreando porra nenhuma Só indo mesmo Usando a Powerbank 3x Ah, velho A Powerbank 3, essa merda aqui que tá na caneta Tá ligado? E a gente vai usar aí vocês Pra vocês virarem o Super Saiyan Cu Mais o merda que tava lá, entendeu? E aí Eu vou até E ele vai tá na Bienal do Livro Dia 6.574 De 2023 Ele vai tá lá Né? Apresentando o que? Mostra aí pra galera O que que você vai apresentar A caneta especial Muito obrigado Então Agora a gente vai falar com a Record Que ela tá querendo falar com a gente A Record Fala aí A Record não quer falar com nós? Sim Então a gente vai falar com a Record Vocês vão ficar com a imagem da Record Em 3 2 1 Já foi? Boa tarde Estamos aqui na Bienal do Livro De 2017 Estamos aqui com o apresentador Que ele vai revolucionar O planeta Terra Pra 2033 E eles estão tentando pegar Simplesmente A caneta cósmica Então Eu tô aqui ó Como vocês podem ver Tem muita gente aqui Como vocês podem ver aqui Bastante Pra gente apresentar A Bienal do Livro De 1974 Ô Cidadão Pera aí De 1974 Essa caneta 3.570 Tá? Pra 3.570 E a gente vai pegar lá Comandante Por favor É Vasso Comandante Tô sendo agredida aqui Agora Como vocês podem ver Não vou mostrar a cara Do meliante Entende? Sai daqui Pô É A gente vai continuar Bom A gente está aqui Na Bienal Você vai apresentar a porra Caralho Ah então Voltando pra Bom Boa noite Eu estou aqui para Apresentar a caneta Bienal do Livro Nossa porra De 2036 Galera Então Caneta Bienal do Caneta Lá na venda 8.650 É do É do É do É do É do É do Agora eu vou cantar Então galera Continuando aqui Sérgio Muito boa noite Nós estamos aqui Em outro lugar Tchau pessoal Falou Na Bienal do Livro Mas isso só vai lançar Em 2440 bilhões Então Você acha que Nem vai estar morto Vai estar com uns 12 anos Aí por aí Então Então Quanto mal Aí galera Pode continuar Bigadão Eu vou pedir Só E essa caneta Pode fazer o Bigadão 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 Então galera E essa caneta Bigadão Ela vai ser estreada Em 1974 Vírgula 72 Entendeu Bilhões Bilhões E boa tarde Até amanhã Até amanhã Opa Isso aqui Não é nenhum controle Isso aqui É Nenhum controle Isso aqui É só Espera E aí E aí Paulina Então Vocês viram aí Record Parece muito que é gente É É sim Mas não é A gente tem o cabelo assim É E esse E esse resto aqui Que ele tem Não foi ele Foi o cara da Record Que ele copiou Não era É ele Entendeu Bigadinho fino Cabelinho Não Tô sustento Boa tarde Sai daqui Sai Olá pessoal Eu sou o Roberto Da Arábia Nós temos uma nova coisa Que para aqui Eu vou diga pra ele Tudo bem Deixa eu me apresentar Vamos Hoje nós queremos Apresentar Aquele que Nos pegou Um gatinho Mas ali Na Robervaldo Cristo Acabamos de matar Um cidadão Mas foda-se A população não gosta Então E aí Eu vou chamar a Record Aqui de verdade Para falar com vocês De novo Ai Então galera Voltamos com a apresentação E hoje nós estamos aqui Pode vender Eu tenho um pote ao gold Eu tenho um pote ao gold Compra lá na sala Que aí a gente vai pegar tudo que a gente tinha A gente pegou os cachorros da carra A gente pegou os cachorros da vizinha Vendeu poeira amabama Vendeu pro carro O pai dele morreu Tá Mas a gente tá de boa Porra Vai Fala aqui Não sério Eu tenho Mano A gente pegou o Octosvaldo de 1974 Pra quem não conhece o Octosvaldo de 1974 É o pau dele Só que Super Saiyan 3 Só que não pau O pau Vamos aqui entrevistar agora A dona Cida A dona Cida Só que Um porém É a dona Cida de Paulinas de 1974 Vamos entrevistá-la agora Dona Cida É muito boa Muito boa noite O que você tá achando desse lugar aqui? Então como vocês podem ver Ela adorou Só que porém Não tá com dinheiro ainda Pra comprar a caneta É Dona Cida O que você acha desse lugar? Eu digo de bom Ah Ela acha meio ruim Mas É bom Então Tá Desculpa Vamos continuar a apresentação aqui Falando com um outro apresentante aqui Que é o Robert Valdo Pequenininho Ele tem um ano E tipo Ele é o Robert Valdo Pequenininho Vamos Robert Valdo Por favor É Aqui tá o Robert Valdo Robert Valdo O que você acha desse lugar? Muito legal Eu falei E o que você veio comprar aqui? A caneta Já comprou? Não Vou comprar Vai lá comprar então Dá mais dinheiro Então galera Consigirou Ele foi lá comprar a caneta Ele comprou a caneta Não Ele comprou a caneta Então vamos voltar Pro Pro Esse cara Que tem a caneta 3 Muito obrigado E boa noite Tchau Tchau